O presidente Lula segue em visita pelo Nordeste e hoje no Recife lança um novo programa Farmácia Popular. Quem está lá e traz os detalhes pra gente é o repórter Ney Pereira. Bom dia, Ney. Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos. Pois é, o relançamento do programa Farmácia Popular vai ser daqui a pouco, às nove e meia da manhã. O programa oferece medicação de graça para doenças crônicas como diabetes, hipertensão e asmas. Ou a preços subsidiados para outras doenças como mal de Parkinson e glaucoma, além de fraldas geriátricas. Mais cedo, o presidente postou em uma rede social sobre o relançamento do programa. Ele disse que o Farmácia Popular fazia com que as pessoas saíssem das consultas médicas com a certeza de que conseguiriam comprar o remédio. O lançamento do programa vai ser aqui neste centro comunitário conhecido como Compas, que fica no Recife. Logo depois, às onze e meia da manhã, o presidente vai até Paulista, na região metropolitana aqui do Recife, participar da inauguração do campus do Instituto Federal de Pernambuco na cidade. Ele também postou sobre o campus. Ele disse que a unidade foi criada durante o governo da presidenta Dilma Rousseff e que agora terá uma sede moderna. O campus terá mais de seis mil metros quadrados com sala de aula, biblioteca e centro administrativo. Vanessa deve estudar lá cerca de mil e duzentos estudantes de ensino técnico, profissionalizantes e também científico. São essas, portanto, as agendas do presidente para esta quarta-feira aqui em Pernambuco. À tarde, ele viaja para Salvador. Ele deve chegar na capital baiana por volta das três horas da tarde, onde vai passar o feriado de Corpus Christi. E ontem, o presidente visitou o polo automotivo de Goiana, que fica na zona da Mata Norte, aqui de Pernambuco. Ele disse que o governo está empenhado em retomar o sistema produtivo do setor. Vamos acompanhar os detalhes na reportagem. Considerado um dos principais setores da economia brasileira, a indústria automotiva tem expectativa de crescimento para 2023. Após as medidas recém-anunciadas pelo governo federal, que devem reduzir os valores de veículos zero quilômetro no país, este polo industrial, localizado em Goiana, Pernambuco, anunciou a ampliação da produção. A fábrica, que até então produzia quatro modelos diferentes, passa, a partir de agora, a contar com mais um produto. Esta picape é a primeira da marca Ram a ser produzida no Brasil. E o presidente Lula participou da cerimônia que deu início à produção do novo modelo. Desde que foi inaugurado, em 2018, o polo automotivo de Goiana já produziu 1 milhão e 400 mil veículos. Só aqui, no Parque Industrial, são 18 empresas fornecedoras, que juntas são responsáveis pela geração de mais de 14 mil empregos diretos em toda a região. A planta de Goiana tem capacidade para produzir até 240 mil veículos por ano e atende ao mercado interno e países da América Latina. Na cerimônia de anúncio para o aumento da produção, o presidente Lula destacou medidas que possam incentivar a economia com geração de renda e emprego e que refletem no aumento do consumo. Quando o povo pobre pode comprar o que comer, pode comprar o que vestir, ele faz o comércio voltar a funcionar. Quando o comércio começa a funcionar, o comércio precisa encomendar produto na indústria. A indústria começa a funcionar. E o comércio funcionando e a indústria funcionando vai gerar emprego. O presidente disse ainda que a produção de automóveis no Brasil enfrenta dificuldades, com queda na capacidade produtiva, mas que o governo federal está empenhado em recuperar o setor. Esse país vai voltar a crescer. Esse país vai voltar a ter crédito porque não há nenhuma explicação histórica da gente ter o juro mais alto do mundo, 13,75, quando na verdade a inflação está durante 12 meses apenas em 4,7%. Obrigado. Obrigado.